Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui acompanhando um trabalho da Polícia Militar de Varjota em parceria com esses guerreiros aqui, da Secretaria de Segurança Pública de Varjota, pessoal da Guarda Municipal e agentes de trânsito do Demutran. Olha só, gente, uma moto apreendida, uma arma de fogo apreendida e um suspeito preso. O pessoal acaba de chegar aqui do local da ocorrência. Tomamos conhecimento aqui, Sargento Melo e sua equipe. E aqui a gente acompanha de primeira mão a informação. Você pode ver aí, nas mãos do Sargento Melo, você pode ver nas mãos do Sargento Melo aí uma arma de fogo que foi exatamente apreendida nesta ação de êxito da Polícia Militar de Varjota em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Varjota, na pessoa do Tenente Linha Dura e sua equipe. O Tenente não está aqui, mas ele teve uma importância nesta ocorrência também. Repassando informações, já gostaria de pedir ao Sargento Melo que nos falasse sobre esse caso. Olha só, está aqui nas mãos dele, um revólver municiado, viu? Revólver municiado. Meu caro Sargento Melo, quais são as informações a respeito dessa ocorrência onde a Polícia Militar de Varjota, mais uma vez, tira mais uma arma de fogo de circulação. Boa noite, Sargento Melo. Oi, meu caro Sargento Melo, seus infernautas, hoje, por volta de 12 horas, aproximadamente, o Tenente Pessoa passou a foto de um indivíduo que estava ali armado, que teve a informação, né? Que passasse a informação, uma, duas fotos do elemento, que simplesmente estivesse armado. Pois não. E hoje, por volta de 17 horas, a gente estava fazendo, propriamente, quando a gente recebeu uma ligação na Vila Nayara, tinham duas pessoas, uma moto, portando arma, mostrando arma na Vila Nayara. De pronto, a gente se derrubou até o local, né? Porque a determinação do mais hoje, intensificasse as buscas, né? A abordagem de pessoas de moto e tudo. E se deparamos com o indivíduo, né? O Raimundo. O Raimundo, não é nada de carro, né? Que quando o aviator empreendeu o fogo na moto, vindo a jogar essa arma. Vindo a jogar a arma, abordando ele. Colocamos na aviator, pedindo apoio do Tenente, que enviasse a guarda municipal. E pronto, a gente foi atendida. Chegou o pessoal da guarda, né? Rodrigo Marroca, o Jay, mais dois colegas da guarda. E foi feita a varredura no local de Pocinto e o local que ele teria jogado. E o guarda Rodrigo foi aí, encontrou a mesma. Dentro do Matagal, lá, jogada essa arma, né? Foi ali, 38, com duas munições deflagradas e duas, não sei se é deflagrado, juntado. Pois não. E estamos aí com os dois indivíduos a preso, para apresentar o delegado agora em Sobral. Então, em Sobral, foi a apresentação dele, a moto dele, eles andavam, foi apreendida também. Pode ser, como ele está, sempre estaria de segurança. E também tem mais providências cabida. São dois irmãos? São dois irmãos. Ambos residentes no mesmo localidade? São no... Olho Dago dos Trajano. Não, Olho Dago dos Trajano. Certo. Só que o local onde eles foram abordados... Foi na Vila Nayara. Vila Nayara. Estariam na Vila Nayara hoje, ela mostrando essa arma. Ok. Então, certamente, de longe, quando eles viram a polícia, a arma já foi abandonada. E aí, como geralmente se faz, eles fazem, né? É assim, quando a gente veio, passou por ele. Pelas características, quando a gente voltou, a gente viu ele pegando na cintura. Pois não. Enquanto a gente fez o retorno da viatura, o mesmo já tinha jogado a arma. E a população veio, ajudou, dizendo que ele tinha jogado. Certo. Como o efetivo é pequeno, a gente teve o apoio do Tenente Ben Sousa, que enviou a Guarda Municipal e o pessoal do Dambutrão para dar ajuda a gente. Ok. E aí, como ele já tinha se desfeito da arma, num horário desse, não ajuda, e não foi tão fácil encontrar essa arma lá, jogada por ele, né? Não foi tão fácil. A gente passou uns 40 minutos, no mínimo, procurando essa arma. Muita persistência até encontrar. Muita persistência até encontrar. Muito bem. E aí, um dos guerreiros lá procurando com vocês, da Guarda Municipal, um deles, acabou encontrando a arma no chão. Isso, o Guarda Municipal encontrou a arma lá dentro da mão. Certo. Dentro de? Numa moita. Numa moita. Olha só, bem escondido mesmo. Coisa que realmente, se não fosse um trabalho bem feito, não tinha como. Se não fosse a persistência dos guardas e da Polícia Militar, a gente não tinha localizado essa arma. Ok. Olha só, viu, gente? Isso, muito importante. Uma arma de fogo tirada de circulação. E, tudo começou por uma informação repassada para a Polícia Militar de Ivar Jota, pelo Tenente Linha Dura, na qualidade de Secretário Municipal de Segurança Pública de Ivar Jota. Não é isso, Sargento Menor? A informação dele, mas a ajuda da população. Confiou na polícia, ele ligou avisando, e também depois ligou dizendo que eles tinham jogado a arma. E disse mais ou menos no local, e foi onde a gente começou a procurar essa arma. Muito bem. Pois, Sargento Melo, parabéns ao senhor e toda a equipe da Polícia Militar de Ivar Jota. Parabéns aos guerreiros da Guarda Civil Municipal de Ivar Jota, juntamente com o Demutran, e que são comandados pelo Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública Municipal de Ivar Jota. Trabalho de parceria com êxito, mostrando que a União faz a força também na segurança pública, né, Sargento Melo? Com certeza. Se for só eu e o Ismael, que estava lá, teria sido bem mais difícil. Poderia ter encontrado, mas a possibilidade era mais difícil. Ok. Tentou mais quatro colegas, o pessoal da Guarda, o Zé Moutran, que facilitou a localização dessa arma. Pronto. E além disso, ainda, o pessoal da... Da sociedade que está ajudando a polícia, a gente só tem a agradecer. Muito bem. E além disso, também, a colaboração, também, no deslocamento, no transporte da moto apreendida, né? Com certeza. Muito bem. Então, está aí, gente. Mais uma arma tirada de circulação pela Polícia Militar de Ivar Jota, com apoio de informações e apoio, também, operacional, da Secretaria de Segurança Pública de Ivar Jota, que tem como secretário, tenente Linha Dura, tenente Batista Sousa Linha Dura, e tem aqui os seus guerreiros da Guarda Municipal e agentes do Zé Moutran. Então, está aí, portanto, a informação. A gente vai mostrar agora aqui a moto que foi apreendida, ainda está aqui, portanto, a moto. Olha só, uma moto Honda CG 125, parece. Moto Titan ES 125, placa HXN7300, inscrição de Sobral. A moto vai ser averiguada para ver se não há nenhuma irregularidade em relação à moto e, portanto, há informações de que pelo menos um deles estaria exibindo ou se exibindo em algum momento lá, tipo, com ameaça, a população lá da região e repassar a informação para o Tenente Linha Dura, Secretário Municipal de Segurança Pública de Ivar Jota, que a gente percebe que continua sendo aquela pessoa que vibra com o trabalho quando ele tem um bom êxito e dá certo, né? Ele, a gente percebe a satisfação que ele tem, né? Continua, parece como se estivesse ainda no início da sua carreira militar, né? Agora há pouco a gente falava com ele por telefone, ele estava muito satisfeito, muito feliz por ter conseguido esse êxito, porque a apreensão de uma arma de fogo, uma arma de fogo tirada de circulação, pode ser ali muitas vidas que estejam sendo salvas, né? Evitando a perda de muitas vidas a partir do momento em que se tira uma arma de fogo de circulação. Então, estas são as informações que a gente tem. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriutaba, representante da água mineral Acácia para toda a região. E, inclusive, agora com a novidade, o pão da hora a partir das três da tarde. E, novidade aí, portanto, o setor de padaria no Sextão do Lar, em Heriutaba, vizinho ao galpão dos feirantes. Apoio cultural também de lojas Águia, com a grande promoção, onde você, que vai construir ou reformar, comprando seu material lá de construção, você paga em até 12 vezes sem juros, sem acréscimo, pelo preço de avista e ainda tem entrega em domicílio para toda a região. E também a gente lembra que você entra em contato pelo WhatsApp 999661001, um empreendimento do Aristóteles em Linhares, em nome de quem a gente cumprimenta, abraça todos que fazem essa grande presa. Apoio cultural também de... Funerária Poupa Urna. Temos o apoio de... Apoio cultural também de Cleone Ximenes, empreendimentos em Varjota, novelaria, marmoraria e vidraçaria. Apoio cultural de Lira, perfumes e cosméticos da Rinodê. Entrega facilitada, pagamento facilitado em duas vezes sem juros, sem acréscimo. Você também entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 993799537, prefixo 88. Temos também o apoio cultural de Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. Portanto, meus amigos, estas são as informações iniciais que se têm. O caso agora será levado para a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Sobral, para os devidos procedimentos. E, portanto, a população com certeza fica satisfeita com esse trabalho feito em parceria, Segurança Pública de Varjota, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Polícia Militar de Varjota. Tem que ser desse jeito, tem que ser parceria. A União faz a força em todos os setores e na Segurança Pública não é diferente. Inclusive com a participação da população, Através da informação que o Tenente Linha Dura recebeu de populares, repassou para a Polícia Militar, comandada pelo Sargento Melo. O Sargento Melo não pensou duas vezes, mas foi à luta, foi em busca, juntamente com sua equipe, e conseguiu abordar o suspeito, apreender a moto e abordar, ou seja, encontrar também, melhor dizendo, com a ajuda da Guarda Municipal de Varjota, conseguiu encontrar a arma municiada que o suspeito havia jogado no chão, estava bastante escondida. Foi preciso haver uma persistência nas buscas para que a arma fosse encontrada agora há pouco, lá na região da Vila Nayara, onde o suspeito, segundo a polícia, já informou com mais detalhes no início da nossa live, os suspeitos, os suspeitos, né, são residentes lá na região do Olho d'Água do Estrajanos. Portanto, meus amigos, essas são as informações. Meu forte abraço a todos vocês, compartilhe nossa live, siga também o nosso canal, né, você que tem TV Smart, assista também nossos vídeos lá no nosso canal no YouTube, canal Roberto Lira no YouTube, siga a gente em nosso Instagram, Roberto Lira Ceará. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, e até nossa próxima live, a qualquer momento, com novas informações ao vivo, com ajuda, permissão e proteção de Deus, informações ao vivo. E aí, portanto, os suspeitos sendo conduzidos, a gente não pode mostrar bem, né, não podemos mostrar claramente, devido às leis que nós temos. O pessoal já já vai retirar a moto aqui também. Portanto, meus amigos, grande abraço a todos. Mais uma vez, nossos, nosso reconhecimento ao trabalho importante da Polícia Militar de Varjota e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Varjota, tendo à frente o Tenente Linha Dura, Secretário Municipal de Segurança Pública de Varjota e juntamente com seus guerreiros, guardas municipais e agentes de trânsito. Ok? Forte abraço a todos. Que Deus abençoe e proteja você e sua família e até nossa próxima live, novas informações ao vivo com ajuda, permissão e proteção de Deus.